Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone. Mais uma aula aqui com a gente, então. Então, hoje vamos falar sobre valores, tá? Nós já falamos sobre objetivos, já falamos sobre roda da vida, já falamos sobre a ferramenta de ficha de atitudes, já falamos sobre valores e agora nós vamos falar sobre o DISC. Então, lembrando, primeiro, nós falamos de objetivos que é para saber a realidade do nosso cliente. Depois nós falamos de roda da vida, que é para entender o quanto ele está feliz com o que ele tem hoje. Depois nós falamos de ficha de atitude, que na verdade são metas, mas de uma forma melhor para ser cobrada. E por último, nós falamos de valores, que é para entender o que guia a vida dessa pessoa, ou seja, se ele chegou onde ele chegou, por que ele chegou. E agora nós falamos de DISC, que na verdade é uma ferramenta de análise comportamental. Vamos deixar clara uma coisa bem importante. Vocês querem saber, na verdade, o que muda de uma formação para outra? Sendo bem sincero, sendo bem honesto com você, são as ferramentas e a forma que o programa é conduzido. Sinceramente, é só isso. Tudo bem que tem a formação tal, que tem um selo, que você ganha um certificado e tal, ok. Mas, sinceramente, se o cliente escolher essa pessoa, você que tem uma formação para esse monte de selo e tal, o que vai garantir o resultado para o cliente é que você saiba utilizar as ferramentas que você tem. É mais ou menos como entrar em uma guerra cheia de arma ou entrar em uma guerra com uma pistolinha. Se você não acertar as pessoas, você vai morrer igual. Então, o que muda, na verdade, são as ferramentas. Essa ferramenta DISC, na verdade, é uma ferramenta bem interessante e ela é utilizada em processo de recrutamento. Eu já realizei ela quando eu trabalhava com recrutamento há bastante tempo atrás. Então, ela é uma ferramenta de análise comportamental. Talvez você conheça outra. Ótimo, pode utilizar essa outra que você utiliza. O importante é você entender qual o perfil de comportamento do seu cliente. Por que isso? Você define um método com ele. Você entendeu os valores. Você viu como está a vida dele. Como que você vai conduzir esse processo agora? Você vai falar e ele faz? Você vai questionar e ele vai fazer? Ou você vai questionar e vai ficar triste? Você vai ter que pegar ele pela mão e levar no caminho? Ou você simplesmente aponta o caminho e ele vai atrás? Isso é perfil comportamental. Seu cliente hoje é um ótimo empregado. Ele ganha muito dinheiro. Ele é maravilhoso na empresa. Quando ele virar empresário, ele vai saber o que fazer? Seu cliente tem problema de brigas no relacionamento dele. Você sabe qual o perfil comportamental dele e da parceira? Tudo isso está ligado a entender o perfil comportamental. Vamos entender, então, a ferramenta que nós utilizamos no Instituto é a ferramenta chamada DISC. O DISC, na verdade, é baseado em quatro letras. D, I, S e C. E nós buscamos entender esse perfil. O D é um perfil dominante. O I é um perfil influente. O S é um perfil colaborativo. E o C é pensando em cautela. Na verdade, o S é estabilidade, mas vamos pensar em colaborativo. O D é aquela pessoa que busca resultado, aquela pessoa focada em resultado. Ela entra na empresa, ela domina. O relacionamento é ela que coordena. Em casa, no hobby, no futebol, é ela que coordena. Tudo é ela que coordena. Influente é a pessoa que busca relacionamento. É a pessoa que influencia. Muitas vezes na empresa tem o gerente, mas tem alguém abaixo dele que influencia. Que vai lá e diz uma coisa e o gerente faz aquilo. Apesar do gerente ser o dominante, ele é influenciado por essa pessoa que está abaixo. O S, como eu comentei, é uma pessoa que busca colaboração. Ele busca segurança, busca lealdade. O que ele combinou está combinado e ele vai fazer do jeito que ele combinou. Não adianta você pedir para dar um gazestra. Não adianta ele pedir para ele fazer alguma loucura que ele não vai fazer. E a pessoa da cautela é a pessoa da precisão. Você precisa descobrir o que ele precisa ver para que ele acredite naquilo que vocês combinaram. Então, não existe melhor ou pior. As pessoas perguntam, tá Marrone, mas se eu sou uma pessoa cautelosa, o que eu faço? Nada. Usa isso a seu favor. Você só precisa saber, por exemplo, como eu disse, imagina que você vai fazer uma guerra com uma pistolinha. Vai ser melhor ou pior? Vai ser um pouquinho pior, mas quando você estiver perto do inimigo, vai ser melhor. Então, você precisa saber como se posicionar. Vou dar um exemplo. O meu primeiro negócio que deu certo, faz seis anos isso, é seis anos. Deu certo por quê? Porque eu estava com uma pessoa dominante, ou seja, eu sou uma pessoa dominante e eu estava com uma pessoa influente. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa me influenciava e eu corri atrás do resultado e o negócio estourou. Eu tive outros negócios que não deram certo. Um deles, eu tenho certeza que foi, porque eu era dominante e a pessoa era dominante também. Não tinha como dar certo. Impossível. Como que você faz quando você quer ter um negócio com duas pessoas dominantes? Você acha alguma pessoa que elas possam mandar? Algumas pessoas que elas possam influenciar? Algumas pessoas que possam receber a ordem? Como é que você faz quando você tem um negócio com duas pessoas influentes? Você precisa de alguém que puxe o carro, alguém que coordene a situação, o gerente, alguém que toque a vida. Como é que você faz quando você tem um negócio com duas pessoas que gostam de estabilidade? Bem difícil, tá? Dependendo do negócio, tende a não dar certo. Como é que você faz quando você tem um negócio que são duas pessoas que visam cautela? As pessoas só vão atirar quando elas tiverem total certeza de que elas vão acertar. Existe bom ou ruim? Não. Existe saber jogar nas regras do jogo. Por exemplo, o dominante, ele é ótimo para negócios. São as pessoas que mais ganham dinheiro. O Donald Trump e vários aí que estão ganhando muito dinheiro são pessoas dominantes. Mas no relacionamento não é tão interessante. Porque eles que causam brigas, eles que não aceitam a situação. Pessoas influentes são aquelas pessoas que dizem o que precisa ser feito com outras palavras e a pessoa acaba fazendo. São pessoas excelentes, pessoas que influenciam. Aqueles conselheiros que ficam junto das empresas, das pessoas, aqueles padres. São pessoas que dizem e a pessoa acaba fazendo. Porque elas convencem a partir do exemplo, muitas vezes. Pessoas que são baseadas na segurança, baseadas na lealdade. São pessoas mais complicadas para negócios, mas são pessoas maravilhosas para relacionamento. Porque por mais que o negócio esteja errado, elas continuam acreditando e continuam trabalhando nisso. Não é igual o dominante que chega uma hora que ele chuta a porta e vai embora. E pessoas cautelosas são pessoas que precisam, vamos dizer assim, ver o ovo para poder soltar a galinha. Então não existe melhor ou pior. Só que vamos dizer que você criou as metas com o seu cliente, você já entendeu os valores dele. E você descobriu que ele é dominante. Você sabe que você não pode confrontar ele. Você sabe que você só precisa mostrar a direção e deixar ele ir. Ele só não vai ir quando ele não acreditar no que ele colocou. E se ele não acreditou no que ele colocou, é porque ele colocou algo emocional. Algo que veio naquela hora, não era algo que ele acreditava. Outro exemplo é influente. Se você tem uma pessoa que é influente, provavelmente ele vai te influenciar em alguns momentos, se você não for influente também. Você precisa, na verdade, ser o dominante, ou seja, conduzir essa caminhada dele para que ele consiga fazer aquilo que ele se comprometeu. Pessoas que buscam cautela são pessoas que... Buscam não pessoas que têm base como cautela, são pessoas que só fazem aquilo que está completamente correto. São ótimas pessoas para concurso público, são ótimas pessoas, são ótimos funcionários, ótimos gerentes, mas como empresários, muitas vezes não é tão bom. Mas para relacionamento é muito interessante, são pessoas que cuidam muito o que fazem. Pessoas que buscam estabilidade, são pessoas que talvez demorem muito para fazer aquela mudança. Isso é bem complicado, às vezes demora até demais. Então não existe melhor ou pior, existe perfil comportamental. Uma pessoa pode mudar seu perfil comportamental? Sim. Se ela trabalhar, se ela estiver em um ambiente onde as pessoas sejam de outro perfil, talvez ela se adapte. É mais ou menos como criar um leão no meio de ovelhas ou criar uma ovelha no meio de leões. Ela acaba ficando mais agressiva ou mais tranquila. Então você vai aprender a realizar esse teste de perfil. Muitas vezes, eu por exemplo, pela prática, por já fazer isso em outro trabalho, eu conversando com a pessoa eu já defino o que ela é. Só que obviamente eu pergunto tudo o que eu preciso perguntar para que ela entenda o que ela é. Não posso dizer, olha eu vi que tu é dominante, então eu vou anotar aqui. Não. Eu explico o que eu preciso, eu já faço ela ver nas pessoas, é muito importante. Seu parceiro, seu filho, seu amigo, seu chefe, seu colega. Então isso é muito importante. Bom, o que nós falamos até agora? Nós falamos sobre, nós estamos no módulo entendendo sobre o coaching e nós falamos sobre os atendimentos. Nós falamos sobre cinco modelos de atendimento, cinco atendimentos na verdade. Então você fechou o negócio com o seu cliente, contratinho assinado. Primeiro nós falamos dos objetivos, você definiu com ele. Segundo nós falamos da roda da vida, ou seja, como que a vida da pessoa está. Terceiro nós falamos das fichas de atitudes ou metas. Quarto você definiu os valores que estão influenciando nas metas. E cinco, você entendeu o perfil comportamental para conseguir saber como você vai lidar com o seu cliente. Sinceramente, você tem tudo o que você precisa. Tudo. Faltam poucas coisas, como linha do tempo, como perdas e ganhos, como ferramentas que você vai utilizando no meio desse processo para saber se o cliente realmente está no caminho certo e qual vai ser o problema que vai gerar lá na frente. Tudo tem uma perda, tem um ganho. Tudo. Então a gente precisa considerar isso também. Mas agora já são atendimentos que você pode trocar a ordem, que você vai conforme a necessidade. Então nós falaremos mais para frente desses próximos atendimentos. Que na verdade é o atendimento de seis, sete e oito. Caso você faça doze atendimentos, vai ser porque você vai repetir algum deles ou porque algum dos seus atendimentos demoram mais. Por exemplo, as metas. Quando você trabalha um coach de vida, são metas de todos os lados. Então talvez você leve mais tempo para cada atendimento. E assim, eu digo doze atendimentos porque eu atendo em uma hora. Se você atender em menos ou em mais tempo, talvez isso mude. Então eu espero que você tenha entendido o que nós falamos sobre o processo de coaching. Já deve estar ficando claro para você o que é o coaching e como você vai causar resultado nas pessoas. E por enquanto, então eu peço que você veja os vídeos novamente. Caso tenha ficado dúvida, procure na internet. Em breve você vai receber o polígrafo, caso você não tenha recebido ainda. E nós vamos conversando, certo? Grande abraço então e até a nossa próxima aula. Tchau.